O pessoal tá aqui na organização, você vê até o cantor botando a mão na obra. Aqui o cenário de produção, no sítio, não sei o nome. Qual que é o sítio? Sei lá, velho. São imagens, produções, gravando tudo aqui hoje. Daqui a pouquinho, chega as minas. Aqui o garçom abastecendo o pessoal da equipe pra poder começar e gravar bem. Fala, galera do Megazum. Beleza? Sambuca Gomes na área. Hoje eu colei pra gravação do videoclipe do Kevlin Alves. Fez acordar domingo de manhã, cedinho, pra vir gravar um clipe. Mas a parte boa... Aqui tem bebida, papai. Daqui a pouco tem mulherada, tem a carninha ali e muito mais. Quer saber mais? Se liga no que vem por aí. Foda a vinheta, porque agora, agora é nóis. A galera já começou na produção aqui. O plano era de colocar isso aqui e fazer a galera pra lá. Tá chovendo, velho. Tá chovendo. O que o povo vai fazer? Vai ter que trazer isso aqui tudo pra cá. Vai ter que mudar toda a estrutura agora, velho? Vão mudar a estrutura todinha e vão mudar o plano todo também. Por causa da chuva. Tenho certeza que vai ficar top e a galera vai curtir pra caramba. Pouco vai ter o figurino, vai trocar tudo certinho. Com certeza. Porra, um vaqueiro. De bota. E camisa de Mickey, aí não rola, né, velho? Aí não vai, né? Mas estão mudando aqui por causa da chuva, galera. E aí o público vai ficar aqui, ó. Vamos falar com o cara que é responsável pelas imagens. Imagens de produções. Aqui você vê que a careca tá brilhante. Faz uma previsão. Essa bola de cristal, prevejo que será um clipe muito bacana. Aô, meu brother! Ó, o nome dele é Gaúcho. 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 O plano A falhou. Choveu. Pra o nosso trabalho, hoje não colaborou, né? A gente tá gravando o clipe dele aí. Espero que todo mundo acesse, porque a gente tá lançando hoje no Brasil todo, né? Vocês estão ajudando. Vocês, a Megazul, só em não atrapalhar já ajuda. Já é, 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 já é. Se precisar, nós estamos aí. Para acompanhar mais o trabalho da imagem. Instagram e arroba imagemproducoins. www.imagenproducoins.net Tem um monte de ensaios sensuais, lá, velho. Olha que massa. Tem mesmo, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Cuidado, tem com a mão, viu, homens. Não, eu não faço em Carlos. Você que tá por trás dessa produção toda? Tô sim, cara. Produzir o Kevin é muito fácil. O cara chegou no estúdio com tudo pronto, né não, Kevin? A música é excelente. Essa vai ficar top. Quando o cara chega com tudo pronto, então você dá um desconto, né? Porque ela tá pronta. Não tem desconto, não. Mas chegou com tudo pronto, pô. Pra quem botou a mão na massa foi quem? O meu trabalho é da vida, a música, através do processo de produção musical. Logo, logo nas melhores plataformas digitais. O produtor da música tá ali cantando a menina. Eu não sei quem é que chama esse cara, não. Esse cara folgado desse, olha só, olha esse dedo. O cara chama o cara pra trabalhar, o cara tá cantando a menina. Tem que ser um escargo que eu não sei. Que a gente tá aqui de novo, a gente tá trabalhando. Ô, velho, não é gostosa ali, velho? O quê? Onde? Como eu já havia dito pra vocês, churrasquinho aí ficando pronto, aqui na produção, pra servir a galera. Opa, tá aqui, tá aqui. É, meu amigo. Tem essas partes boas de gravar, né? Tem uns cowboy aqui. Quero chapéu, velho. Fui em casa. Primeira vez que você vem no clipe? Sim, muito boa a expectativa. Olha aqui, ó. Aqui, a produção tá pesada. Vários copinhos do Kevlin. Copinho do Kevlin. Aqui é a moça da organização. Você vai distribuir pra todo mundo? Vamos, vamos distribuir pra todo mundo aí. A namorada do Kevlin, que vai tá aqui, ela tá traiada. É aquela de chapéu amarelo ali, olha ali. Aquela de chapéu amarelo ali. Oi? Oi. Qual que é o nome da primeira-dama? Thaís. Ele falou comigo ali em off que você... Não, não. O que que é? Futura mulher. Ele é a aliança dourada. Não tem. Bota a aliança aqui. Aqui. Bota aquele memezinho assim, ó. Se fudeu. Se fudeu. Tem quanto tempo já aguentando? Vai fazer três anos, dia 2 de fevereiro. É graças a mim, viu? Pergunta quem não quer calar. Você acompanha o trabalho dele desde o início? Você conhece as músicas? Sim, conheço. Você gosta de todas? Sim, claro. Oxê. O primeiro clipe dele, você assistiu? Sim. Foi ela que me chamou a atenção nele. Foi quando eu assisti. Ah, é? Quiz, quiz. Qual é o nome da música do primeiro clipe do Kevlin Alves? Tempo. Será que você quer, não? Hã? Será que você quer? Meu Deus do céu. Errou! Esse foi com o Gabriel Lava, pô. Você não sabe nem o que é o primeiro clipe do seu namorado. Me chamou, eu tô falando. Ah, do Gabriel Gaba. Isso. Mas é por causa que tinha o Gabriel Gaba. Isso. Não! Foi esse que me chamou, eu tô falando. Quando eu assisti o clipe, ela ficou me mostrando. Aí eu fiquei só repetindo, repetindo, repetindo. Eu falei, nossa, o menino me chamou a atenção. Alguma coisa. Chamou a atenção porque é cantor. Porque se não fosse cantor, não tinha chamado a atenção. Já conheci ele da escola, já. Conheci ele da escola, dava fora direto. Depois começou a cantar, começou a namorar. Não, não. Mudou, coitadinha. Complica, não. Esse negócio de ser mulher de cantor, de músico, não presta. Por quê, velho? Porque não presta. Você já foi mulher de cantor? Já. Já peguei cinco. Já pegou cinco, velho? Corta. Corta isso aí, caralho. Era melhor ter ficado em off, pô. Eu perguntei pra ela se ela gosta de todas as músicas. Sim. Ela disse que gosta. Eu perguntei qual a nona primeira música, ela não sabe. Qual a nona primeira música? Saindo na balada. Saindo na balada, eu lembro assim. Kevin Alves, o cara do Arrocha, eu vou botar esse trecho aqui, cara. Eu tô chegando na balada. E os pés eram grudados no chão. É assim, né? Era só cintura. Isso é Kevin Alves, o garoto do Arrocha. E o swing é desse jeito. O negócio é assim, você tem que olhar 43, você olha pra câmera assim e faz assim. Isso é Kevin Alves, o garoto do Arrocha. E o swing é desse jeito. Vai! Hoje o clipe tá badalado. Badalado. Tem até participações especiais. Dá o zoom. Você tá vendo a Simaria ali. Olha a Simaria aparecendo com as meninas ali. Eu não podia... Eu sou muito seu fã, velho. É? Eu sou muito seu fã, Simaria. Presença VIP hoje pro meu primo, Kevlin Alves, que é meu primo. O sucesso com a música já é de família. Canta bomba, Simaria é prima do cantor Kevlin Alves. Sim, eu vim aqui pra dar uma força pra ele, porque eu já sou famosa. Então, ó, sucesso na carreira, sou seu fã. Tirar uma foto com o Simaria aqui, pô. Pera aí. Aê, pronto. Tirar uma foto com o Simaria, vai. Eu sou seu fã. Participações especiais aqui, hein? Mexicana, mexicana. Essa é a filé do Brasil. Cadê? Tô com o limão aqui, ó, tô com a dose aqui. Pra Glaucia não ficar sem graça. Não, a Glaucia, Deus me livre. Essa Glaucia, a vela, não deixa na bebê, não. Entendeu? Essa aqui é especial. Delícia, delícia, delícia. Focou. Agora o escudo, o escudo, o escudo, o escudo. Agora é vascaína, velho. Isso aí é pra derrubar mesmo. Mas pra mim também, tá? Não, não, você vai ser o primeiro. Essa é vascaína que é pra derrubar, né? Delícia, delícia, delícia. Meu Deus. Rebeça. Um, dois, três, foi. Caraca, quero ver você beber sem careta. Vamos ver como é que o cara se porta tomar uma cachaça boa. Câmera lenta, ó. Câmera lenta. Delícia. Você tem medo de tomar cachaça? Tenho. Você tem medo de fazer coisas que você não faria, Sam? Não, eu faria. Ah, é? Com certeza. Eu, ele e o amigo dele. Pode? Pode. Vai sair daqui arrastado? Não, arrastado eu quero arrastar alguém. Opa. Qual que é o seu perfil? Magrinho. O cinegrafista nosso estaria à sua altura? Mais ou menos. Olha aqui, esse é o nosso cinegrafista aqui, ó. Magrinho. Olha só que delícia. Faltou o axé, que ele não tá tendo ainda. Mas quando ele estiver bêbado, eu acho que... Quando ele tomar a caipirinha, ele vai ficar filé. Pode deixar que até o final do show, não vamos deixar ele prontinho pra você. Eu não tenho pressa. O negócio é assim, eu gosto é assim. Vamos continuar o serviço, porque tem muitas águas para rolar. Eu entrevistei agora a Niltéia. Eu sei. É mulher. Ou não. Não sei. Ela falou que gosta de caras magrinhos. Oi, Tarlo. Você já percebeu, né? Você tá ligado que o seu namorado está sendo visado. Tô, e ele vai tomar uma surra. É, Tarlo. Você está lascado? Mano, não é questão de ser gordo ou magro. É o tamanho do coração. Ah, ainda bem. Eu quero a minha aliança, senão a gente não casa. Você fica dando ideia. Claro que não. Ô, Matheus. Eu vou ser. Você deu aliança pra sua namorada? Não. Quanto tempo você tá namorando? Três anos. Nossa, amiga, mais que eu. Não tiveram a capacidade de dar uma aliança. Eu tenho alergia ao dó. Nossa, amiga. Ela não pode ter aliança porque ela tem alergia. Uma vez ele ia me dar, aí eu descobri, aí eu fui e falei com ele que não era pra dar, porque senão ele ia comprar tomo porque eu tenho alergia, porque come o meu dedo assim, ó. Tem alergia a prata, tem que ser de ouro. Então só quando a gente casar. Vai, senhora não sai. O quê? Pra defender eu e o Samuca. A pergunta é, vocês preferem aliança ou preferem o centro de coxinha? Aliança com coxinha. O dinheiro da aliança, todo ano eu junto, mas vai tudo em lanche. Elas não querem flores, elas não querem aliança. Elas querem o quê? Comida. Nós pegamos um dragão e não sabe. Elas são princesinhas num corpo de pedreiro, só isso. A temática do clipe é um negócio vaquejada, então não tem jeito. Vamos aqui na 51, o shotzinho. Vou botar as mulheres tudo pra tomar, os caras pra tomar. Bebo por tudo, bebo por nada. Bebo porque no fundo desse copo você vê sua amada. Porque se você não beber, ela morra afogada, vai lá. Essa aqui que é a primeira dama. Vai casar? Vou casar? Se depender de mim, casa. Se depender dela? Também. Três mocinhas que vão participar das nossas belezas. Estreando, né? É. Vocês estão à procura da fama? Depende, né? Se estourar, que seja. Você está à procura de aumentar os seguidores no Instagram? Se der, né? Vai dançar bastante? Vai tomar uma? Não, não bebo. Você é evangélica? Não. Aguenta, aguenta. Vai lá, aguenta, tá? Aqui vai na 51. O meu bruto é assim mesmo, olha lá. Fica o pau. Ela vai beber sem careta. Oh, que que é isso? Essa daqui, essa aqui não tem dó, não. Essa daqui não tem dó, não. O Kevlin fez o convite para as mulheres certas. Pra vocês verem como é que ela é diferenciada, olha só. Vai lá, vai lá, vai. Tem dois copinhos desses. Aí, agora uma boquinha. Não vou passar vergonha, não. Não vou passar vergonha, não. Rapaz, pra vocês verem que já está aquecendo. Daqui a pouquinho começa a gravação do clipe do Kevlin Alves. E vocês vão ver tudo de primeira mão com a gente, é nóis. Aqui agora com o cara que é pai, empresário. Ele, Jurandir Alves, é isso aí? É isso aí. Kevlin lançou o primeiro clipe com 16 anos, é isso? Depois lançou uma outra música. Com o Gabriel Gava, que foi com Blaine Maico. Um dos maiores produtores. Com a música Miauco. A música Miauco. Olha o trechinho do Gabriel Gava aí. Aí rodou. Agora tem a Miauco, que foi um projeto diferenciado. Roda o trechinho da Miauco aí. Miauco, 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 só saiu daqui engateando, bebado, travado, miando. Aí, ó, agora tem uma nova pegada, né? Ele me chamou, falou assim, pai, vamos dar uma mudada, vamos fazer uma roupagem nova. Vamos cair pra esse lado aí do forró, esse estilo Mano Walter. Eu acredito que esse resultado, esse novo projeto, esse novo trabalho, vai ser, ó, pancada. Anota esse nome, Kevlin Alves, o cara da rocha. Tamo junto e misturado. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele você não tava aqui comigo. Aô, menino! Kevlin Alves e Samuca. Que coisa ridícula, essa mulher. O cara já está preparado, está com bota de cowboy, vela e pinta de herói. Agora tá valendo, agora vai vir um pipoco aí, vocês podem ter certeza disso. O clipe então nem se fala, né, bicho? Dançar gostosinho, aquele forró bem gostoso, vocês vão ver. Parece que ele tá assim, Kevlin gostoso. Ai, que mentira! Crenográfico, né, velho? Tudo cenográfico. Vamos começar a gravação agora. Segura, papai! Agora, as mulheres estão aqui, de boa. Vocês juntem mais ninguém pra mostrar uma multidão, entendeu? Vocês podem colar, eu tô suado, mas não tem nada a ver pra ouvir. Pode colar bem. Vocês querem se aproveitar. Prometo, vai ser rápido, são nove vezes e acabou. Mas o chubato foi suficiente só pra fazer dez vezes, a música acabou e... Agora é a hora que a mulherada vai aparecer. Três vezes com a mulherada. Tem um bocado. Tá tudo aqui, tem um cast legal aqui, hein, galera. Dá pra fazer um harem. Aqui tá organizando o gaúcho, gaúcho. Final de semana começou, não quero mais ficar em casa com o celular na mão. Netflix, uma gelada, uma ressaca de amor, não é assim que se resolve. Pega e explora meu canal e vou saindo no galó. Ó, tá estranho, né? A Thaís ali tá meio esquisita, não sei não, hein? Quem é Thaís? Ah, Thaís ali, ó. Tá esquisita ali, ó, no meio das meninas ali. A mulher do cantor, é a mulher do cantor. Essa daí, ó como é que ela tá, ó. É engove na veia depois dessa daí, não tem jeito não, migão. Ali, filme a minha mulher ali também, dá um zoom nela ali, ó. Ah, ô, ô, Thayná, olha aí. Ah, ô, por eu, vou casar com essa mulher um dia. O que é que você acha da sua mulher chapando o coco? Eu vi ali, você tá tomando guaraná e ela pionte, velho, cachaça pionte. Ela bebe, chora, engove. Nossa, assim, ó. E ainda manda assim, amor, compra o engove pra mim. A gente fez a primeira parte aqui já, só da imagem. Aí, o que que acontece? A energia acabou. A energia acabou, galera. Tô fazendo a primeira parte ainda. A questão é, a energia acabou. Será? Será que vamos conseguir terminar esse clipe hoje? Aguarde. Abre aspas. Estamos aqui, não sei aonde, na verdade. E aqui com as meninas e eu pisei na droga de uma bosta. Puta, que pariu. Olha que bonito. Isso é que é bonito. Ai, meu pé. Meu Deus, tá feio aqui. Que isso, gente. Estamos aqui com as veldades pra gravar a segunda parte do clipe do Kevlin. Tutorial, meninas, tudo bom. Se você não tem contorno na sua casa, é muito simples. É só você pegar o cocô da vaca e passar na cara da Adriele. Ela adorou. Mais dicas, siga o arrobaipampan que eu vou ensinar vocês a como fazer óleo de cozinha como iluminador. Chegamos aqui. Hoje tá fazendo sol. Esse traje aqui, né? Foda-se, cara. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Aqui o cowboy raiz. E aqui é o cowboy Nutella. A bota nunca usada. Nunca usada. Chapéu de pagodeiro, eu nunca vi. Rapaz, esses caras só me queiram, velho. Tem uma cena aqui que eu não sei como é que vai ser. Passamos agora pro lado Caltring da coisa. Hoje é um segundo dia, uma semana depois da gravação lá no sítio. E hoje tem paredão de som. Paredão da equipe Caio, outro paredão que eu não sei quem que é. O que é isso aqui, velho? É o suco? É o suco. Coca-Cola. Coca-Cola. Não dá nada não? Opa, bebo. Coca-Cola. Olha aqui, carne, gelo e refrigerante para as meninas. Olha aqui. Aqui tem um negócio que passarinho não bebe. Pega aí. Olha aqui, ó. A produção aqui já está abastecida. Da hora, hein? Quase. Tá quase? Acorda. Isso pode, Arnaldo? Pode, porra. Ah, moleque. 51, pai. Agora uma cena em que as mulé vão subir em cima do jit. Dia de gravação é assim, já lembro. Os caras juntam um monte de mulher, cerveja. Braminha gelada. É, braminha gelada para fingir que está gravando. É o motorismo da latinha. É o motorismo da latinha. Apenas uma cena. Se beber, não dirija. É, pessoal sempre. Você tem namorada, velho? Vem, vem, vem. Ah, então está de boa, cara. Você sabia que você está do lado da Simária, velho? Famoso. Famoso, hein, cara? As mulheres estão aqui pensando se elas vão cavalgar. Cavalgar, elas vão cavalgar. O Kevlin, neste momento, está tendo dificuldades para dominar a máquina. Ou o animal. Está difícil, hein, Kevlin? Pô, bicho. Essas McLaren aqui, é complicado de dominar. Põe no ponto morto, porra. Ali, do outro lado ali. Está a galera vindo no jipe. Por isso que a iluminação liga para a Excelsa. Então, não, pera aí. Tem um negócio ali que chama sol. Ali vai vir o motorista imprudente que está com a brama na mão. Vai com calma, Kevlin. Sem jeito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Vai dar um estranho aí, viu? Eu já falei que vai dar merda. Quando você estiver aqui, assim você sai. Elas vão passar para você e vão te chamar. Você tem que fazer isso aqui, Kevlin. Olhando por aqui, ó. Lá de cá. Lá de cá. Você vai fazer assim, ó. Olha para trás. Aí você vira o cavalo e vem. Vamos ver se esse cara sabe filmar mesmo. Agora vem. Mas hoje o sol está bom, viu? Hoje o sol está brilhando. Pena que vai ter que refazer. Nesse exato momento vemos frutas que acabaram de cair do pé. E assim, ó. Vê se está boa a fruta. A fruta está gostosa. Estamos no pé de brama. Acho que eram as últimas, porque não tem mais. Caiu as duas últimas frutas de brama. Em fevereiro assim já fica escasso. É verdade, é verdade. Em fevereiro fica escasso. Mas você pode ver que as últimas da estação... Pé de brama. Pô, Gaúcho, tem várias dificuldades na filmagem, né? Uma delas é pegar o take perfeito, né? É a primeira. E outra delas é os caras que não sabem dominar. Meu Deus do céu, o que está caindo ali? Quanto? 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 Resolveu nada. O problema é que o cavalo não é manso. Até o próprio dono está sofrendo com o cavalo ali. É assim, aquele é o cavalo que o Kevlin vai montar. É, o cavalo que o Kevlin vai montar. Ô, gente. Ele tem experiência com isso, Gaúcho? Nenhuma. Vai ficar embaçado o negócio. Talvez se usar um cachorro, velho. É menos embaçado. Luiz Amel vai pegar você, porra. Vamos contratar um cantor reserva. Aí serve eu, porra. Agora vem o carro das liga. As liga, as liga, as liga, as liga. Tá acabando curvou sozinho. Tá pegando o jeito do negócio. Autorizo o árbitro. Gaúcho autorizou o jipão vindo. O Kevlin tá ali vindo. Vai bater. Sabe aqueles rachas? Kevlin, jipe. Kevlin, jipe. Chega! Ai, Kevlin, gostoso. Olha ele correndo atrás. Safado. Isso porque namora. Agora é a hora que eu vou fazer a cena do carro de som ali com as negas. As negas já estão ali já, organizando. E agora o Gaúcho vai chamar o jipe com as mulheres em cima. E o Kevlin vai vir depois. Depois. É só catucadão. Se envolveu com os criacete. É só catucadão. É só catucadão. Segura no solinho. Se envolveu com os criacete. Segura no solinho. O final de semana começou. Não quero mais ficar em casa com o celular na mão. Não é difícil. Uma gelada, uma ressaca de amor. Não é assim. Se resolve, pega, estoura meu cabelo. E vou saindo do galó. E eu vou logo com o fã. Eu vou viver a minha vida. Vivendo de vaquejada. Selecionando as meninas. E eu vou logo com o fã. Eu vou viver a minha vida. Vivendo de vaquejada. Selecionando as meninas. Rapaz. Vamos selecionar agora. Vem nesse solinho assim. Você joga, papai. Segura no solinho. Vai. É, bicho. Pela décima vez. Estou repetindo isso aqui. Dez vídeos. Se você quer ser artista. Saiba que você vai ter que regravar. Trezentas vídeos. Selecionando as meninas. Aqui as mulher é bruta. Aqui as mulher é bruta. Vamos lá. Quem é responsável por isso? Quem é responsável por isso? Rapaz. Vai machucar com o pé sua, hein? Negativo. Ali é boba, bro. Que louco. Meu Deus do céu. Que que é isso? Nossa senhora. Então, galera, esse foi o último abre aspas aí dessa parte do vídeo aqui. E as mulheres estão ali dançando, rebolando e dançando a música. Selecionando as meninas. É isso aí. Agora vamos voltar. Ai, papai, para. Essa é uma participação especial. Especial, né? Agora vamos voltar lá para o sítio. Para a gravação do clipe. Vamos lá. Foi. Ih, voltou, porra. Voltou, caralho. Agora vai. Rapaz, vamos selecionar agora. Vem nesse sol e assim. Você joga, papai. É isso aí, galera. Isso foi a... É isso aí, galera. Essa foi a gravação do videoclipe do Kevin A. Ah, já... Tá foda, viu? 3, 2, 1. É isso aí, galera. Essa foi a gravação do... Hã? Porra, isso tá difícil, cara? É isso aí, galera. Essa foi a gravação do videoclipe do Kevin Alves. Quebrando tudo aqui. É isso aí, papai. Bicho, pode esperar que vai vir uma coisa top de linha. Diferente de tudo. Pode ter certeza que vocês vão curtir pra caramba, viu? É isso aí. Se liga no YouTube, hein? Se inscreve no Instagram. Arroba. Arroba. Kevin Alves Oficial. Segue a gente lá no Instagram que tem muita coisa nova para vir ainda, viu? Página no Facebook também. Kevin Alves Oficial pra qualquer um que você for... Até YouTube. Até YouTube você acha lá. Se liga aí. Quebrando Alves Oficial. Esse make-off vai sair no dia do videoclipe. Então, se você tá vendo o make-off, corre pro canal do Kevin pra poder assistir o clipe, rapaziada. E é nóis. Deixa o seu like aí. Valeu, gente. Brigadão mesmo. TV Megazul. Tamo junto. Valeu, galera. E é isso aí, galera. Se você gostou, dá o like nesse vídeo aí. Se inscreve no nosso canal. Arroba. TV Megazul no Instagram. Facebook.com.br TV Megazul. E segue eu. Arroba. Samuca.com.k Gomes.com.z Arroba. Samuca.com.z Muito obrigado pela sua audiência e valeu, papai. Tamo junto.